Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, deixa o seu like e é isso, bora para o nosso vídeo. Salve galera do meu canal, do nosso canal Abará TV, eu sou seu amigo Geraldo e hoje vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Estou até aqui assistindo um pouco de alguns vídeos antigos, aqui foi um stand-up como a de Canfis, mas assim, a minha ideia de conversar hoje com vocês é muito importante nesse vlog, é que eu queria bater um papo com vocês a respeito do Abará TV, vocês já sabem que nós mudamos o nome, nós não somos mais Abará Terrorista, não porque não gostávamos do nome Abará Terrorista, mas sim porque a gente queria abranger e alcançar maiores resultados e aí mudamos o nome de Abará Terrorista para Abará TV. O que eu quero dizer com isso é que essa mudança foi importante para que a gente pudesse abranger um número melhor e maior de pessoas. Eu já estou nessa luta, nessa batalha com o YouTube já há alguns anos, eu tenho outro canal que é de construção civil, que é Estúdio GR80, onde eu falo de construção, de decoração e esse canal Abará Terrorista, Abará TV, que vocês já sabem, quem me acompanha já sabe, é um canal de... eu falo de... nesse canal do Abará TV, é onde a gente vai continuar falando sobre construção também, sobre decoração, vamos falar de mudança de atitude, de perspectiva, vamos falar de DC, vamos falar de Marvel, vamos falar das séries brasileiras, está tudo no forno, tudo sendo preparado e eu quero contar com vocês que abracem essa ideia, mas como é que vocês abraçam o Abará TV? Eu sei que é legal vocês chegarem e colocarem lá, é legal, curtir, tudo isso não, isso para a gente é legal, vocês estarem elogiando a gente, mas a melhor forma pessoal de estar ajudando o Abará TV é curtindo, clicando o polegarzinho para cima, curtir, compartilhar, que é o dar o like, né, o polegarzinho, curtir, dar o like, é... se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações, vai aparecer tudo aí para vocês para facilitarem, nos ajude, a gente não está aqui brincando de fazer TV, claro, a gente está experimentando para chegar da melhor forma para vocês e vamos chegar ao nível de qualidade que a gente quer e vai chegar ao nível de qualidade, mas a gente precisa que vocês apoiem a cultura local, Ah, eu sei que é legal assistir um canal de fora, tal, principalmente no interior do estado, que vê muito as coisas de fora como as coisas legais, não estou dizendo que as coisas de fora não são coisas boas, tem coisas boas sim, mas vamos valorizar, vamos valorizar o que nossa terra tem de bom, nós estamos buscando a melhoria desse canal, nós estamos querendo trazer uma coisa de qualidade, material de qualidade, material de qualidade, eu só não sou youtuber, eu sou arquiteto urbanista, dono da empresa Estúdio GR80, trabalho com construção, com arquitetura, então esse canal aqui também é profissional para mim, não é só diversão, é profissional, eu também sou professor do curso de engenharia, eu tenho uma vida paralela ao canal, eu estou batalhando também nesse canal, eu poderia largar de mão e viver só coisas de arquitetura, mas eu gosto de fazer entretenimentos, eu gosto de estar relacionando com pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de... então assim, eu acredito no meu sonho, e a ideia de estar aqui é fazer com que vocês acreditem e respeitem os sonhos dos outros, a gente vai ter uma série de... de... como é que eu posso dizer... de... atividades para vocês aqui, não é atividades, o termo é de... é... uma série de vídeos, falando sobre várias coisas que eu agora não posso dizer, até porque aqui na vida de youtuber, tudo que a gente diz depois as pessoas querem repetir, então a gente quer ser o exclusivo, quer ser o primeiro, então nós vamos fazer primeiro, para depois quem quiser copiar, copie, mas a ideia da gente é fazer primeiro, então, mas para isso, a gente precisa daquele like maroto, não só maroto, vai com um chute, com um murro, com voadora, lá no like, dá um like para a gente, por favor, dá um like, compartilha, aperta o sininho das notificações, para que o youtube, nosso amigo youtube, possa informar a vocês, todos os vídeos novos do nosso canal Abará TV, dá uma oportunidade aqui para o pessoal do Abará, nós estamos trabalhando muito sério, ralando todo dia, a gente não está brincando, mas para a gente ficar feliz ainda mais com vocês, porque nós somos felizes por vocês existirem em nossas vidas, sem vocês nós não existimos, mas para que a gente possa sentir que nós estamos trabalhando legal, a gente precisa que vocês, de novo, dê um like, compartilhe, aperte o sininho das notificações, nos comentam aí embaixo, o que é que vocês querem que a gente traga para o canal, participa desse canal da melhor forma, nós estamos aqui para melhor atender vocês, então, fica com Deus, um forte abraço do Abará TV, vocês são os nossos abarazeiros, esse nome vai pegar, todos os nossos seguidores são chamados de abarazeiros e abarazeiras, então, fica um abraço, abraço para nossas amigas baianas do Acarajé, que nos deram a inspiração de fazer o nome Abará Terrorista, ou melhor, Abará TV, não deixa de ser o Abará Terrorismo que ainda continua dentro, fica regado o nome do Abará TV e os conteúdos do Abará Terrorista, mas, eu quero agradecer essas baianas do Acarajé, que fazem esses quitudes maravilhosos e que inspiraram a gente a ter o nome do canal Abará TV, aonde representa da melhor forma a nossa cultura baiana, a nossa cultura afro-brasileira, muito obrigado. Então, nossos amigos abarazeiros, fica com Deus, acreditem nos seus sonhos, desculpa pela escuridão do vídeo que eu estava escurecendo aqui, a luz daqui da sala não é muito boa, mas, muito obrigado. Esse vídeo é para abraçar vocês, eu amo vocês, abarazeiros e abarazeiras, dá um like e confia no nosso trabalho, fica com Deus e até mais. Fui! Música Música